E olha, um homem foi encontrado morto hoje pela manhã em um córrego de uma propriedade rural em Cambé. A vítima estava desaparecida desde sábado. O corpo foi encontrado por moradores da chácara. Como o portão e o cercado da propriedade são baixos, a vítima teve fácil acesso ao local. O caminhão do corpo de bombeiros foi o primeiro a chegar e confirmou a morte. O corpo foi encontrado em um córrego dentro dessa propriedade rural localizada próxima à estrada da Bratislava, na cidade de Cambé. De acordo com o corpo de bombeiros, a vítima é um homem de aproximadamente 30 anos e, segundo informações, ele estaria desaparecido desde o último sábado. O IML e a criminalística estiveram presentes. Um laudo será feito para atestar se Luiz Henrique Santos morreu por afogamento ou se foi vítima de algum crime. A Polícia Civil deve investigar o caso.